Bom, agora você vai ver imagens de uma situação inadmissível, que não pode acontecer, que não tem desculpa, né Sandra? Nenhuma, não pode mesmo. E também são daquelas imagens que quando a gente vê, a gente fica tão revoltado. Yuki, é você que me dá coisas pra viver. Sem você eu não seria nada nessa vida. Te amo! Eu tô alegre! Uhul! É tão absurdo, assim, eu vejo esse tipo de imagem, eu fico trêmula, me dá uma raiva. Mas é isso mesmo que dá, é raiva quando a gente assiste, porque é o que acabou de falar, são crianças. E não precisa ser pai nem mãe, né, pra sentir isso que a gente tá sentindo. Realmente é uma revolta muito grande.